Disseram que ela mora ali naquela rua E fica na janela dela conversar com a lua E sonha que um dia vai ser artista internacional Sinceramente eu acho o jeito dela especial Um dia ainda passo por lá E lhe convido baixinho pra irmos voar Um dia sei que vai chegar Um dia bonito pra eu ir lhe buscar Minuta minha, a rua tua Na rua dela, na janela Minuta brilha, a minha lua Ainda caso com ela Parei o carro então Em frente do portão Mandei chamá-la com educação Me apresentei, eu sou o João Estava louco Por te conhecer Me engasguei um pouco e disse Foi um prazer Música 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 Um dia ainda passo por lá Ele convida o baixinho para irmos voar Um dia sei que vai chegar O dia bonito para eu ir lhe buscar Parei o carro então Dei um toque no portão Preparei a fala Para causar boa impressão Me desculpa mas estava louco Só por te rever Sobre sei um pouco e disse É um prazer Miúta minha A rua tua Lua dela Na janela Miúta brilha A minha lua Miúta minha A rua tua Lua dela Na janela Miúta brilha A minha lua 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 Lua